Todos, paz e bem. Rezamos juntos pedindo o auxílio do Espírito Santo para iniciarmos a décima conexões da Faculdade João Paulo II de Filosofia e Teologia. Vim de Espírito Santo. Oremos. Juntos também peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria. Vim de Espírito Santo. Santa Maria, Filho de Deus, rogai por nós, Deus. Acói na ala das nossas mãos. São João Paulo II. Glorai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à décima edição das Conexões da Faculdade João Paulo II. Em 2022, a Fajopa volta a realizar, depois de três anos, este evento filosófico, motivando seus alunos, docentes, colaboradores e comunidade externa, com o tema A Filosofia, Pensando o Futuro da Humanidade. A filosofia tem por objetivo desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo, a humanidade, entre outras áreas de conhecimento. Por isso, a mesma representa a fuga da ignorância e a busca de um pensamento mais humano e ético, com respostas lógicas e racionais. Para realizar a abertura da décima edição das Conexões, convidamos para compor os assentos de honra, o diretor da Faculdade João Paulo II, o reverendíssimo professor doutor Padre Orión Ferreira Lima. Também para compor a mesa de honra, neste momento inicial, convidamos o coordenador do curso de Filosofia da Fajopa, o professor doutor João Antônio de Moraes. O professor doutor Padre Orión irá fazer seu discurso de abertura. Em seguida, o professor doutor João também irá nos acalentar com uma locução. Após ambas as explanações, nós continuaremos o início do nosso evento. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Boa tarde. Sente-se honrada em participar desses dois eventos e reconhece na partilha dos conhecimentos o momento de aprofundarmos nossa missão de promover a integração entre fé e razão, além de difundir os valores humanos na perspectiva católica, levando em consideração a pluralidade da sociedade. Participar de um congresso de iniciação científica representa reconhecer o relevante papel da pesquisa científica, o progresso e o aprimoramento da sociedade. Ao partilhar das práticas e saberes de modo interdisciplinar, a academia se coloca como interlocutora das necessidades prementes do nosso tempo e contribui para o fortalecimento da democracia. Nas palavras do Papa Francisco, eu cito o Papa. O conhecimento deve sentir-se sempre ao serviço da vida e confrontar-se com ela para continuar a progredir. Por isso, continua o Papa, a comunidade educativa não se pode reduzir a aulas e bibliotecas, mas deve tender continuamente a participação. Tal diálogo só pode ser realizado a partir de um epistame capaz de assumir uma lógica plural, ou seja, que assume a interdisciplinaridade e interdependência do saber, diz o Papa. São chamados a gerar processos que iluminem a cultura atual, protagonismo renovado, que evite cair em reducionismos de qualquer tipo. Fim da citação do Santo Padre. Nesse sentido, à luz das palavras do Santo Padre, nós queremos também, nós da conexões, descem a edição da conexões, a partir do tema A Filosofia, Pensando o Futuro da Humanidade, refletir um pouco sobre as contribuições da filosofia para o futuro da humanidade. E para além das enriquecedoras contribuições que nós vamos ter aqui nas palestras, mesas de comunicação no decorrer desses dias, hoje ouvindo a professora Mariana, eu gostaria de deixar aqui a minha breve reflexão amparada em um dos mais importantes filósofos do século XX, o filósofo Hans Jonas, um judeu perseguido pelo regime nazista e obrigado a exilar-se e a morrer nos Estados Unidos. Em sua obra, o princípio da responsabilidade, publicado em 1979, Jonas, ele propõe uma profunda e séria reflexão acerca do desenvolvimento tecnológico e seus impactos na vida de futuras gerações. Na visão de Jonas, as inovações tecnológicas trouxeram inúmeros benefícios à humanidade, contudo, trouxeram também consequências deletérias, tais como o uso instrumentalizado da energia nuclear, que acabou de produzir bombas atômicas, a instrumentalização da engenharia genética, dentre tantos outros avanços que acabaram por oferecer perigo para as futuras gerações. Nesse cenário de profundas transformações, Jonas se perguntava qual a contribuição que a filosofia poderia oferecer, a fim de garantir o futuro para as novas gerações. O primeiro caminho, na perspectiva do filósofo, seria desenvolver uma filosofia que fosse capaz de despertar o interesse dos homens por garantir o bem-estar para as futuras gerações. O segundo caminho seria uma filosofia que pudesse levar as pessoas a se comprometerem com uma ética, cuja responsabilidade dessa ética fosse limitada, ou seja, as gerações de hoje deveriam se esforçar por preservar a natureza para as gerações futuras, de modo ininterrupto. A ética a qual Jonas nos convida a viver poderia ser traduzida em um novo imperativo categórico. age de tal forma que os efeitos de tuas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. De acordo com esse princípio, não seria aceitável, eticamente falando, sacrificar o futuro pelo presente. Ou seja, não podemos somente considerar os avanços tecnológicos e seus benefícios para as gerações atuais, prescindindo de uma sustentabilidade e de uma segurança da continuidade da vida na Terra. Por fim, eu gostaria de terminar essa minha breve reflexão com uma antiga parábola árabe. Existe um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. No passado, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir frutos. Hoje, graças à tecnologia, elas conseguem produzir em menos tempo. Mas a parábola diz o seguinte. Conta que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou e perguntou. Mas por que o senhor perde tempo plantando tâmaras se não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu. Se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Embuídos da responsabilidade de fazer florescer no espaço acadêmico o diálogo, a reflexão que valoriza a vida presente e a vida futura, eu quero aqui externalizar minha gratidão à sua excelência reverendíssima, Dom Argemílio de Azevedo, presidente da Mantenedora, pelo apoio institucional na realização desse e de tantos outros eventos. Aos organizadores desses dois grandes eventos, conexões e também iniciação científica, na pessoa dos professores João Antônio de Moraes e o padre Reginaldo Marcolino, com a equipe de discentes e de técnicos administrativos, nossos sinceros agradecimentos. As palestrantes, mediadores, mediadoras da mesa redonda, mediadores e mediadoras das sessões de comunicação dos nossos queridos alunos, também meus sinceros agradecimentos. Gostaria também de fazer menção e agradecer a professor Daniel Serqueira Afonso, do Instituto Locos Mariológicos de Roma, que hoje de manhã nos brindou com o lançamento do seu livro, intitulado Mariologia, Demonologia, Angiologia em Relação, que é da editora Locos 2022, cujo prefácio foi então escrito pelo professor mestre Monsor Edmilson, José Zanin, que está na fase final de doutoramento dele na TUC de São Paulo. Nesse cenário de evento de pesquisa, essa obra nos deixa também muito felizes. Nossos agradecimentos a eles também, e ao curso que vai se iniciar de extensão nessa mesma temática. Aos funcionários e funcionárias da nossa instituição, nossos sinceros agradecimentos, sem eles não seria possível, aqui eu faço o agradecimento na pessoa do Adriano, e também na sua pessoa, estendo a todos os outros e outras funcionárias, que sem a presença de vocês não seria possível, nem esse, nem outro evento. E claro, que aos alunos que participaram da comissão organizadora, que são os grandes responsáveis pelo êxito, não só desse, mas de tantos eventos que ao longo da história nós estamos produzindo, e com certeza iremos produzir, meus sinceros agradecimentos. Que Deus os recompense. Então, no uso das atribuições legais, que me confere o regimento interno, declaro aberto os eventos do décimo Conexões da Faculdade João Paulo II, e o décimo segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisa. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, dá-me para ouvir. É muito bom ter vocês aqui hoje, nessa tarde, é muito bom ter vocês presencialmente hoje. Pronto? Deu? Presencialmente, eu acho que essa é uma característica fundamental desse evento, especialmente. Como falado no início, após três anos que a gente teve uma pandemia, tivemos diversos eventos, a faculdade não parou, a gente teve diversas situações de pesquisa, de desenvolvimento do pensamento filosófico-teológico, do nosso propósito de sempre tentar desenvolver uma reflexão uma reflexão acerca da relação entre fé e razão, mas sempre da maneira virtual, da maneira online. E a ideia de se pensar um evento, qual é a temática que a gente traz para vocês no décimo Conexões, é justamente tentar entender como que a filosofia é uma área que assume como problema relevante, problema atual, justamente as implicações da nossa relação com o virtual, da relação que os impactos das tecnologias têm no nosso dia a dia, seja na nossa ferramenta de trabalho, seja na nossa ferramenta educacional, que acaba deixando de ser apenas um detalhe na nossa vida, mas um utensílio que a gente ganha para interagir com o mundo, mas afeta a nossa própria existência. Então, quais são os impactos das tecnologias para a nossa compreensão enquanto seres no mundo e para a nossa relação com os outros indivíduos? Então, a ideia de se trazer um tema para o décimo Conexões, que o décimo evento de algo, a décima edição de algo, é sempre um número marcante, simbólico, que decreta que o evento é sólido, então é bastante comemorativo, é justamente tentar pensar, como disse o professor Orion, como que a filosofia nos ajuda a entender os dias de hoje para que a gente possa, a partir desse diagnóstico, conseguir caminhar para alguns elementos de garantia da humanidade, do pensamento filosófico para o futuro. Então, é muito bom ter vocês presencialmente, especialmente porque o pensamento crítico, o pensamento filosófico, esse confronto saudável de ideias, um ambiente epistemologicamente saudável, se dá com muito mais efetividade na presencialidade, no choque da realidade, no choque físico. Então, é bom ter essa oportunidade para a gente relembrar e retomar esse tipo de atividade que a Fajopa sempre propiciou com bastante maestria. É muito bom também falar depois do professor Orion, porque ele já fala de uma forma bastante elegante, já agradece todas as pessoas que precisam ser agradecidas, reforça todas as falas do professor Orion. Eu gostaria só de acrescentar alguns detalhes. A gente tem, além das palestras de hoje e da mesa redonda de amanhã, a gente tem um café filosófico na sexta que é fruto, vai ser fruto, justamente do que a gente vai aprender entre hoje e amanhã. Então, a proposta, as reflexões que serão feitas hoje, agradeço à professora Mariana por ter aceito participar com a gente, é uma contribuição muito significativa e muito valorosa. A professora Amélia, pela mediação da palestra de hoje, amanhã a gente vai ter uma mesa redonda bastante interessante também, bastante urgente, a compreensão da nossa dinâmica da organização, da sociedade. E são temas que acredito que a gente vai poder retomar na sexta-feira com o café filosófico, com a discussão de documentário. Então, a proposta é que o evento seja um todo, e não apenas dias isolados, para trazer para vocês um reforço, mais um exemplo de como que a filosofia nos ajuda a responder os problemas da contemporaneidade. Agradeço também a todos os funcionários, gostaria de fazer um agradecimento especial à Juliana, da biblioteca, porque, como vocês podem ver ali no saguão do anfiteatro, a gente tem alguns papéis colados, que é uma exposição que a gente quis trazer para vocês em relação à produção do Corpo Docente de Filosofia. Então, vocês podem ter ali diversas publicações, tem um QR Code para acessar os textos, os livros, os artigos, os capítulos, que é justamente para mostrar para vocês a qualidade do Corpo Docente do curso de Filosofia da Fajopa, e como que a gente tem buscado, a partir dessas publicações, a produzir um conhecimento filosófico que contribua para o cenário nacional e internacional, mesmo a gente estando aqui no interior de São Paulo, numa faculdade pequena, a gente não deixa de fazer um trabalho bastante cuidadoso em relação aos problemas filosóficos que têm sido colocados. Bom, sem mais dúvida, gostaria de agradecer muito a presença do curso de Fajopa, de uma vez, para os alunos de Filosofia, de Teologia, da comunidade externa, dos professores que também estão presentes, e desejo a todos uma boa semana de evento, a todos que possam participar das comunicações também, que é um momento muito oportuno para os seus colegas, então, prestigiem, valorizem os seus colegas nesse momento bastante importante para eles, de discussão filosófica e teológica, e que possamos ter uma tarde muito boa de aprendizado hoje. Então, muito obrigado e que seja muito bom. Também queremos acolher com uma calorosa salva de palmas à professora Débora Barban, que é presente. Nesta tarde, temos a felicidade de receber a professora doutora Mariana Vitti Rodrigues, que irá ministrar a palestra de abertura, intitulada Informação, Significado e Automação, Reflexões sobre o Futuro das Humanidades Digitais. Esta palestra tem por objetivo apresentar e discutir as noções de informação, significado e automação no contexto das humanidades digitais. A questão que direcionará a apresentação pode ser assim formulada, em que medida aspectos semânticos e pragmáticos presentes nas pesquisas em humanidades, pode ser automatizados através do emprego de sistemas mecânicos de geração de significado. Mariana Vitti Rodrigues, quanto à formação, possui graduação e licenciatura plena e bacharelado em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Também possui mestrado em filosofia pela mesma universidade e doutorado em filosofia da ciência pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Atualmente, é pós-doutorando em filosofia da informação e da tecnologia, financiada pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quanto ao interesse de pesquisa, a centralidade é na abdução, descoberta científica, informação, estilos de raciocínio e uso das tecnologias de Big Data na prática científica. Quem irá mediar este momento palestrino será a professora doutora Amélia de Jesus Oliveira, que possui graduação em letras e graduação em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrada em filosofia também pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, doutorado e pós-doutorado em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, com financiamento pela FAPESP e é professora da Faculdade João Paulo II, em Marília. Vamos acolhê-las com uma calorosa salva de palmas. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É com imenso prazer... É com imenso prazer que eu participo dessa mesa com a professora Mariana Vitti Rodrigues num evento bastante importante para a Fajopa, que é o Conexões, agora, então, na sua décima edição. Como participante de outras ocasiões passadas desse mesmo evento, eu quero lembrar o vínculo que este evento tem proporcionado com a Unesp de Marília. É uma instituição que formou professores que passaram por aqui e professores que aqui estão. E nessa ocasião, então, outras pessoas depois vieram, como você está aqui hoje, trazendo seu trabalho, sua reflexão. E agradeço, então, por você vir fortalecer esse vínculo nosso com a Unesp. E o Orion agora há pouco estava falando Unesp, 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 mas era isso, eu já tinha pensado nisso. Então, obrigada, seja muito bem-vinda e vamos refletir sobre o futuro das humanidades digitais. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Só? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite e pela presença de todos vocês. Como foi dito anteriormente, a filosofia é essa reflexão e como uma reflexão sobre a episteme, ela está sempre em processo, né? O que eu trago aqui é um recorte, é uma fase do processo que eu venho desenvolvendo coletivamente com muitos colegas e eu gostaria de convidá-los, a todos e todas, para refletir sobre esse tema comigo. Então, como já foi dito, a ideia é a gente entender dois conceitos, mesmo que brevemente, que é o conceito de informação e sua relação com o significado, nesse contexto das humanidades digitais. Aqui o objetivo, então. E a questão central também, que já foi lida, né? Seria em que medida esses aspectos semânticos e pragmáticos, ou seja, esses aspectos de significado, presentes em pesquisas nas humanidades, eles podem ser, de alguma forma, automatizados através do emprego de sistemas mecânicos e geração de significado. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Não se assustem. Então, o sumário é este. Falar sobre, afinal, o que é humanidades digitais, informação, e aqui, como um processo semiótico, que apesar do conceito de informação ser polissêmico e ter várias abordagens para esse conceito, a que eu mais estou familiarizada é com essa abordagem semiótica. Depois, então, desse arcabouço conceitual, a gente vai pensar, então, qual que é a relação, né? Afinal, entre informação, significado e sistemas mecânicos de geração de significado. Alguns exemplos que eu vou trazer e algumas considerações finais. Bem, primeiro, eu sei que as perguntas vão ser depois, mas se eu puder perguntar aqui, e podem levantar a mão, quem já ouviu falar sobre humanidades digitais? Uma mão? Tá. Tudo bem. Afinal, o que são essas humanidades digitais? Quando a gente fala de humanidades digitais, o que a gente tem certeza é que ninguém sabe muito bem o que é. Tá? Então, você pode perguntar para várias pessoas e cada um vai falar que é alguma coisa diferente. Aqui, eu trago alguns exemplos de textos em humanidades digitais. O primeiro deles, e quem está familiarizado com esse tipo de de nuvenzinha aqui? Vocês veem bastante? Na internet, com pesquisa, esse tipo de visualização está cada vez mais comum, por exemplo, nas pesquisas em redes sociais, mas também está entrando muito como um tipo de método para se estudar humanidades. Então, nesse texto de Callaway, o que eles fizeram? Eles fizeram uma busca utilizando o termo humanidades digitais, querendo entender o que é isso. Só que eles usaram esse método de como se fosse um saquinho de palavras. Então, eles pegaram vários textos, são muitos textos, e aplicaram um algoritmo. Esse algoritmo, ele devolveu uma saída. E essa saída deu quatro pacotinhos de palavras para tentar caracterizar, se é que a gente pode falar em uma caracterização, as humanidades digitais. Então, no primeiro pacotinho de palavras, a gente vai ter aqui trabalho, a gente vai ter estudante, a gente vai ter código, programação, software, tecnologia. No segundo pacotinho, então, vai ter valores, comunidades, abertura, colaboração. Nesse terceiro, a gente percebe que tem texto, literatura, leitura, criticismo, aí tem o Moretti, que é um estudioso de texto, leitura textual. E, por último, a gente vai ter esse último pacotinho aqui, que é sobre raça, mulheres, cor, assuntos pós-coloniais, e feminismo, e transform the age, ou seja, transformar as humanidades digitais. A partir desse conjunto de palavras, os autores fazem algumas inferências, desenferem a partir disso. É como se fosse, no mínimo, quatro tipos de interesse nas humanidades digitais. Um mais voltado para a programação, então, como desenvolver novos métodos e códigos para a gente fazer uma leitura diferente de textos em humanidades, em literatura, em filosofia, em sociologia. Depois, mais sobre valores e comunidade, uma coisa muito parecida com letras aqui, tá? Essa questão da leitura, como que se faz uma leitura distante, ou uma leitura cuidadosa de um texto. E, por fim, algo mais voltado para questões de diversidade. Há outros autores que fazem uma diferença entre três tipos de humanidades. E aí, vamos refletir que tipo vocês acham que vocês estão fazendo filosofia aqui. Primeiro, são humanidades digitalizadas, que é basicamente o mesmo método que a gente utiliza, só que usando aparatos virtuais. Vocês acham que eu estou fazendo humanidades digitalizadas aqui? A outra, seria humanidades numéricas. Esse tipo de humanidades, seriam aqueles tipos de humanidade que você utiliza algoritmos, e, por exemplo, algoritmos de processamento de linguagem natural, como método para se analisar um texto, ou um tipo de fenômeno nas humanidades. e, por fim, humanidades do digital. Ou seja, são questões filosóficas ou questões das humanidades cujo objeto de pesquisa é o digital. Então, são, no mínimo, três tipos diferentes de humanidades que é chamada digital, mas será que há uma humanidade digital que ela é, que ela tem algum tipo de propriedade que a caracterize melhor do que as outras? E, por fim, a gente tem um último texto que eu trouxe aqui que distingue dois tipos de humanidades. O primeiro são as humanidades contemporâneas. O que é isso? É simplesmente humanidades em 2022. Ou seja, hoje é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de pesquisa sem utilização de meios digitais, como PowerPoint, como internet, como PDF. e outra coisa, outro tipo de humanidade seriam o que ele chama de humanidades computacionais. E aí, sim, vai ter uma mudança no método de leitura de textos, por exemplo, que a gente vai ver no final um exemplo. Então, seria mais ou menos esses dois tipos de se fazer humanidades. O que eu com a professora Maria Eunice, a gente está discutindo lá na Unesp e outras teóricas, entender as humanidades digitais não como uma disciplina, um campo ou uma área de estudos, mas sim como um conjunto de possibilidades e desafios que a gente tem que enfrentar. Como possibilidade, uma das questões que as humanidades se colocam, essas humanidades digitais, é a primazia do texto. Será que o pensar e aqui a gente pode pensar na filosofia, será que o pensar filosófico está necessariamente atrelado à produção textual? Ou quais outros métodos ou multimodalidades possibilitam novas formas de pensar através das novas possibilidades que o mundo digital nos permite? Outra questão seria a crescente possibilidade de estudos interdisciplinares ou transdisciplinares ou transdisciplinares e pluridisciplinares para pensar um objeto de estudo? A gente também tem essa possibilidade de colaboração entre universidades, mas entre universidades e a comunidade fora das universidades, o que é propiciado também com o auxílio de novas tecnologias. A gente tem uma crescente demanda para o acesso aberto também das nossas produções e tipos de pesquisa, não só um acesso aberto, mas um acesso multilinguístico para ser compartilhado transnacionalmente e novos métodos de análise e escrita textual, como a gente vai ver, e também novas formas de armazenamento da informação. Quando a gente fala de armazenamento da informação, a gente pensa que é algo trivial, mas não é. Quando a gente manda nossos arquivos para a nuvem, essa nuvem não existe, provavelmente, como eu disse, ela está na Islândia gastando muito CO2 para manter todas essas estruturas ou infraestruturas de dados refrigeradas. Então, também é um pensar ético e ecológico aqui quando a gente está falando de armazenamento. E quando a gente também está falando de armazenamento, que vai para um dos desafios, não está indo. Opa, agora foi. É até aqui, que eu coloquei aqui embaixo, que é essa questão das mediações robustas. A gente não só armazena quando a gente se comunica através da mediação de novas tecnologias, o problema é que essa mediação armazena o que a gente está fazendo. Então, fica gravado aquilo. E isso pode ter implicações seríssimas, porque não é só o conteúdo da minha fala que fica gravado, mas é o que a gente chama de metadado. É o horário que eu acessei, é o tipo de forma que eu digitei, é o jeito como eu uso o mouse. E todos esses tipos de coisas, eles também ficam armazenados nisso que a gente pode chamar de mediações robustas. É algo que media, mas grava o que você está fazendo, não só o conteúdo como o metadado. E aí, para voltar aqui, a gente tem o uso de métodos quantitativos sendo importados para as humanidades, ou seja, a gente tem, por exemplo, modelos, agent model, agent-based models. Por exemplo, modelos importados da física para estudar comportamento humano. Até que ponto eles conseguem dar conta da complexidade da agência humana? e a gente tem, então, essa diferenciação, em certo sentido, a gente está, nas humanidades, importando métodos das ciências formais para estudar o nosso objeto de interesse e a gente questiona até que ponto as outras áreas estão importando também métodos qualitativos das humanidades para pensar o humano, como pensamento crítico, como a ética. a gente tem visto alguns modelos algorítmicos ou treinamento de machine learning que estão preocupados com uma questão ética, fazem questão de filtrar as bases de dados que estão treinando aquele algoritmo, mas mesmo assim é só um pequenininho passo que talvez nos dê esperança de um futuro mais justo. acho que eu vou descer e aí eu aperto no... Está dando para acompanhar até agora ou está muito abstrato? Tudo bem? Aí essa apresentação é uma apresentação meio sanduíche. Ela começa com algo que eu estou estudando há uns dois anos, ela é recheada pela semiótica, que eu estou estudando há um bom tempo e depois ela volta a ser sanduíche. Tem uma partezinha dos exemplos que eu estou interessada hoje. Então, uma das formas da gente pensar esses desafios, não é a única, é tentar entender essa questão da automação. Porque quando você importa métodos quantitativos para as humanidades, parece que você está automatizando partes do nosso trabalho. que não é de todo ruim. Por exemplo, quem nunca pegou um PDF de algum texto, por exemplo, que você já leu e você está interessado em um conceito. O que você faz? Você põe o conceito lá, localizar, localiza o conceito, você vê quantas vezes o conceito foi usado. Isso é um tipo de automatização. Porque você... Imagina fazer isso num livro. É um trabalho muito mais longo. O que poderia ser interessante também, porque você relerir o texto. Mas esse... Então, a questão é assim. Até que ponto essas novas tecnologias, elas automatizam o nosso trabalho e até que ponto isso é bom ou ruim, né? Não que seja... Tem que ser só bom ou só ruim. Por isso que eu trago essas questões do conceito da informação e do significado... Ops! Aqui. Então, o que é informação? Informação é um conceito polissêmico, tem vários significados. Vocês têm aula de filósofa da informação, devem entender que é um pouco complicado entender o que seria isso. A abordagem que eu utilizo é a abordagem semiótica, ou seja, dessa ciência normativa desenvolvida pelo filósofo americano Charles Alexander Peirce, que foca no conceito de signo como uma relação para tentar entender o processo, o processo de organização e crescimento do conhecimento. basicamente, informação eu caracterizei brevemente como um processo de comunicação de formas disponíveis no objeto que convida um agente à ação ou ao ajuste de conduta de acordo com as possíveis consequências concebíveis daquele objeto. Então, a informação aqui é caracterizada como um processo. Vou tentar ver se isso funciona. E quando a gente fala dessa comunicação de formas, como ela se dá? Na semiótica porciana, ela vai se dar a partir da ideia de signo. E eu questiono, o que é um signo? Quem tem familiaridade com a semiótica porciana aqui? Tá, ok. Não, eu vou falar. Eu vou falar. É bom até que não ouviram muita coisa porque semiótica é tudo assim, né? A gente se gosta, mas ninguém se entende. Então, assim, um signo, o que é um signo? Eu demorei muito tempo para entender o que é um signo. Um signo, ele é uma relação. É uma relação entre três coisas. Que três coisas são essas? É algo, que pode ser qualquer coisa, que se relaciona de uma certa forma e faz um convite para outra coisa. Nossa, o que é isso, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina um presente. Um presente, ele é algo, certo? E é uma questão semiótica. O que está no lugar do presente? Então, imagina que eu dou um presente para alguém. Se eu entendo esse presente como um signo, esse signo é uma relação. É uma relação entre o quê? Entre o objeto. O que é o objeto do signo? O objeto do signo é aquilo que o signo representa. Então, qual que é o objeto do signo de um presente? Ou, em outras palavras, o que está no lugar de um presente? Quando você dá um presente para alguém. Você está dando aquela coisa para a pessoa? Ou você está tentando representar algo através daquele presente? Alguém tem alguma sugestão? Isso. O que pode ser, por exemplo, gratidão. 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 Muito bom. Isso. Eu tinha pensado tem carinho. Ou seja, o objeto do signo é carinho. Porque é isso que o signo presente representa. E esse signo presente, ele convida. Convida quem recebe a o quê? A, por exemplo, entender que aquela pessoa que deu o presente tem carinho por ela. Então, você aceita o presente, você aceita o carinho daquela pessoa. Até que você abre o presente, descobre que é um ferro de passar roupa. Mas não tem problema. Porque o importante ali não é não é a coisa, mas é o que a coisa representa. E aí, a gente tem esse processo semiótico que não para por aí. Quando você abre o presente e você não gosta daquilo, a pessoa que te deu o presente como signo do carinho dela pode ficar chateada. E aí, tem então a sua cara de não gostar do presente é porque você confundiu o objeto com o signo. Ou seja, aquele objeto concreto, o ferro, você não entendeu que o signo do amor da pessoa que está te dando também pode não ser. no caso era, a gente ganhou ferro de Natal, mas foi carinhoso sim. E eu não fiquei chateada, eu fiquei feliz. Mas aí dá continuidade. Então é isso, gente. Um signo é uma relação entre três coisas. O objeto do signo determina o signo que vai incorporar suas propriedades e vai convidar. Ele pode convidar uma ação, por exemplo, você me dá um presente, eu te dou um abraço, eu abro presente. Tem culturas que não abrem presente na frente das outras, às vezes tem até motivo. Então, por aí vai. E aí, é por isso que essa questão da informação é como se informação fosse esse processo de comunicação de formas no tempo e no espaço. Composto pelo que o Perth chama de semioses, que não é nada mais, nada menos menos do que a ação do signo. Eu te dou um presente, você gosta ou não gosta, e aí vai. Até hoje, né, esse presente eu recebi, sei lá, em 2010, até hoje eu falo dele. Então, assim, é um processo de semioses que está acontecendo. e com esse arcabouço conceitual, ele é compreendido como uma função do signo, que reside nas possíveis consequências que a percepção desse signo pode ter na ação de um agente em um determinado contexto. Então, o significado na semiótica parciana, ele vai estar no futuro. seria um futuro condicional, é uma disposição da percepção que a gente tem dos signos que vai direcionar a nossa ação no futuro. E o que é interessante aqui é a gente, a semiótica é uma ciência que nos convida a perguntar sobre o que está no lugar do quê. Então, você enxergar algo não como uma coisa, mas qual que é a função daquela coisa? O que é que essa coisa está no lugar? Por exemplo, quando você está dirigindo, eu não sei dirigir ainda, mas imagina que você está dirigindo um carro e uma pessoa passa com pressa do seu lado. Você pode ficar irritado com aquela pessoa e perguntar assim, o que é que essa pressa está no lugar do quê? Talvez você não vá saber porque você não tem todas as informações ou seja, você não consegue desvelar todas as consequências possíveis ou todas as propriedades daquele carro que passa com pressa na sua frente. mas talvez se você pensar assim, pô, a pessoa está cansada de um dia de trabalho, aí se ela está cansada, essa pressa dela não está, não é uma pressa, mas é algo, é um signo do cansaço que ela sente que ela quer chegar em casa logo e descansar. Aí como você é uma pessoa paciente, você fala assim, então tá bom, pode deixar, espero que ela vá bem, chegue bem em casa. Então é mais ou menos isso, mas depois a gente vai ter mais tempo de conversa, caso não ficou, opa, estou voltando aqui, caso não ficou claro. E por que que isso é interessante? Porque é justamente numa análise semiótica que segundo o Percy, a gente, a gente aprende, a gente pode aprender a abrir um espaço, um espaço semiótico. E aqui tem alguns autores da biossemiótica falando disso, também tem autores mais famosos como Humberto Eco, falando desse espaço semiótico. Qual que é esse espaço semiótico? Esse espaço semiótico é aquele espaço onde escolhas são possíveis. Então não há, a partir da percepção de um signo, uma reação imediata. Não há essa reação necessária entre causa e efeito. Há um espaço em que você pode desvelar características daquele objeto de interesse, perguntando assim, o que que está no lugar disso? E a partir desse desvelamento, você direciona a ação. Vou só beber água aqui. A câmera não está gostando. Eu estou passeando muito, né? Está bom até aqui? Está dando para acompanhar mais ou menos? Tá? Então é esse o arcabouço conceitual que eu trago para a gente tentar entender alguns dos processos da humanidade digital. Por exemplo, a gente pode se perguntar assim, até que ponto o crescente uso de tecnologias de informação e comunicação aumentam ou diminuem esse espaço que a gente tem para a escolha? E um exemplo clássico, não sei se sou só eu que sofro disso, ou vamos ver quem confessa que quando você está escrevendo um e-mail ou você está escrevendo uma mensagem e o e-mail ele já te dá as outras palavras. Talvez não seja aquelas palavras que você escolheria. Mas já que está, a gente está com pressa, tem que fazer outra coisa. Você usa aquelas palavras que você não utilizaria em uma carta, por exemplo. Então, até que ponto essas tecnologias deixam a gente mais automatizados? É uma das questões. eu adoro escrever errado, sabe? Escrever tipo, ou com muitas delícias e sempre corrige. Aí você tem que voltar lá e corrigir a correção dele, né? Quando você tem paciência. E eles aprendem, né? Aprendem. Tanto é que aquelas brincadeiras do Facebook não iam dar certo se o algoritmo do seu celular, por exemplo, não aprendesse. Sabe aquela assim? Fale, hoje eu vou e complete com o seu teclado. Se o teclado não aprendesse, todo mundo falaria a mesma frase. Mas como o teclado, não é o teclado que aprende, tá gente? Mas assim, os recursos de processamento de linguagem natural no sistema, ele aprende quais palavras você usa mais, aí ele se auto-completa. Então, insistam que eles vão aprender, tá? Se você quiser chamar alguém de um nome específico ou uma palavra que você só conversa com a sua mãe, assim, eles aprendem. Aqui eu trouxe o... Essa é uma das definições de máxima pragmatista ou máxima pragmaticista do PERSI. Que é justamente entender um processo cognitivo ou semiótico como um processo que possibilita esse espaço para a escolha. Ele fala que os portões de todo o conceito e é que entendam o conceito como uma categoria geral entram no pensamento lógico, ou seja, um pensamento o qual é passível de autocrítica e autocorreção e então pelo... Entram, né, nesse pensamento lógico através dos portões da percepção e deles saem pelos portões da ação utilitária. E tudo aquilo que não puder exibir seu passaporte em ambos esses portões devem ser apreendidos pela razão como elemento não autorizado. Então, essa questão da máxima pragmatista você percebe e você... Se você percebe de uma forma semiótica, é a partir disso que você consegue desvelar as consequências necessárias da sua percepção na ação. Então, sempre pensando no futuro. Vamos ver se funciona. Aí... Aí sim. A partir dessa breve exposição da semiótica persiana, vamos lá, então. Até que ponto? Em que tipo de significado esses sistemas mecânicos estão lidando? E aqui eu trago a proposta do Menon. Ele se inspirou no Fonuxco, que trabalhou biossemiótica e também a gente pode ver o círculo de feedback retroativo do Wiener para explicar significado como uma relação emergente entre informação e percepção apoiada nas restrições do sistema. Como a gente está falando de humanidades digitais, eu coloquei aqui... Ops! Ah, errei! Era surpresa. Espera aí, finge que não viu. Aê! Opa! Aê! Ah, é porque está ao contrário, gente. Por isso não está funcionando. Aí, agora vai. Aê! Uma hora a gente aprende, né? Obrigada. Aqui eu coloquei infraestrutura de dados. É como se a gente tivesse um repositório e na filosofia a gente tem vários repositórios. por exemplo, o repositório das obras completas do PURSE ou o repositório das obras completas de NIT. A gente tem a informação aqui. Então, o significado estaria na emergência entre o que é percebido e essa detecção de padrões. Notem que essa detecção de padrões ela tem esse suporte das restrições do sistema. Restrições do sistema podem ser entendidas também como hábitos de ação. Ou, eu ia falar constraints, mas é restrições. E aí, a partir da emergência aqui, a gente tem o feedback. Então, a gente age, lembra, né? A gente percebe, tem a lógica, a gente desvela o que é aquele presente, né? A gente entende que aquele ferro de passar roupa não é um ferro, mas é um carinho, tá? E a partir daquele carinho eu direciono a minha ação. Ou seja, eu vou lá e abraço, a pessoa que me deu um ferro. Então, a gente tem esse ciclo funcional. Então, numa abordagem normal, tudo segue como é previsto, né? Então, a gente não tem grandes complicações ali. A gente vai se autorregulando a partir desses processos semióticos. Mas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, eu posso ver um signo que me causa dúvida ou que me convida para pensar. Não sei como agir diante daquilo. Não sei se também já aconteceu com vocês. Às vezes, tem tanta coisa legal para fazer, você não sabe decidir o que fazer. Você fica tão... Assim, você não sabe se vai ali e ali. Você acaba não fazendo nada. Então, em dúvida que você fica. tem alguns tipos de dúvida que nos convidam à ação ou à reflexão para sanar aquilo. Então, há o que eu coloquei aqui, o redirecionamento da semiose. Então, não seria uma semiose de fluxo normal, mas sim esse redirecionamento da semiose. Ou ainda... Opa! Até o final eu vou aprender, eu me xique. Há ainda a possibilidade aqui que é a questão mais complicada de entender... Tem tempo? Tá. É... A possibilidade da gente mudar os nossos próprios hábitos de ação. Então, se o significado é uma emergência entre aquilo que a gente percebe e a nossa ação de acordo com os hábitos que a gente tem, a gente também tem a possibilidade de mudar esses hábitos. Ou mudar como a gente muda os nossos hábitos. por aí vai. Como está o tempo? Tá bom? Tá? Pode ir embora. E aqui, então, temos dois, no mínimo, dois tipos de significado. O M é de Menon, que é justamente... Ou não é Mariana, tá, gente? É Menon, que é justamente o significado emergente entre ação e percepção. E o P está para Perse. ou Pragmaticismo. O que isso significa? A gente tem dois tipos de significado aqui, e o que é importante ressaltar é que o P do Perse, que ele está... Note que ele não está constituído dentro do sistema, mas ele é justamente num direcionamento futuro. O significado de algo está nas consequências concebíveis daquele algo, que direcionam ou redirecionam a nossa ação. Então, o significado está no futuro. nesse tem um aspecto teleológico de que o futuro afeta o presente nessa busca por algo que a gente quer. E a questão que fica é que tipo de significado esses sistemas autônomos ou algoritmos eles lidam? Porque com o desenvolvimento das máquinas que aprendem, a gente vai ter aqui um conjunto de restrições lógicas, por exemplo, a gente vai ter inputs ou entradas de informação, a gente vai ter significado relacional no sentido de que vamos um termo mais geral usar um termo máquina, vai reconhecer esses estímulos e vai dar uma resposta. E a resposta não é uma resposta única para todos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar com o Elisa ou Elisa. Alguém já ouviu falar? É um dos primeiros assistentes de processamento de linguagem natural com fins de terapia psicológica. Está aí na internet, vocês podem entrar e brincar. Você fala assim, Elisa, eu não estou me sentindo bem. Aí, Elisa vai responder assim, conte-me mais sobre isso. Depois, ah, eu estou me sentindo triste. Aí, você pode me dizer mais sobre isso? Aí, você já fica irritado. Você fala, nossa, mas você quer saber sobre tudo? Aí, você vai dando entradas e, de repente, você nota que a Elisa, ela sempre responde a mesma coisa. Porque ela não aprende. Tá? É um sistema que, a gente pode dizer que é uma lógica dedutiva, que não aprende com o seu input. Ela simplesmente dá o output baseado nas regras. Ou seja, não tem esse feedback circular. Hoje, se você utiliza mesmo aplicativos, sabe esses robôs que você conversa, chatbots que a gente fala? Tem vários aplicativos que usam processamento de linguagem natural baseadas em machine learning ou deep learning, que é aprendizado profundo de máquinas. Eles aprendem, porque você vai falando, ele vai respondendo e ele não entra nesse looping. É como se eles conseguissem, mesmo que retrospectivamente, entender o contexto daquilo e te dar uma resposta. E a partir dessa resposta, há também alguns acoplamentos de outros tipos de algoritmos que trabalham com feedback e fazem aquele algoritmo aprender com você. Então, esse tipo de significado, ele é passivo da gente entender como um tipo de significado que pode talvez ser mecanizado ou pelo menos semi-automatizado. Agora, em relação ao significado no futuro, como é que fica? Será que há essa cognição, esse espaço de escolha? Isso é uma questão em aberto. Deixa eu ver. Ai, gente. E eu já estou nessa última parte, antes das considerações finais, que são alguns exemplos que eu trouxe de aprendizado de máquina e influência nas humanidades e também na filosofia. Primeiro, o exemplo clássico. Máquinas de tradução ou tradutor do Google, quem nunca, né? E se vocês não são muito jovens, vocês devem ter visto que, o que era antes e o que é hoje, é absurdamente melhor. Se você traduz de português para inglês, ótimo. Agora, se for de inglês, de português para uma língua mais esquisita, tipo, sei lá, estoniano, aí fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque esse algoritmo, ele aprende. Aprende com a experiência, mas a experiência de quem? Quais são as entradas do Google? Quem? Quem? Isso, isso é língua inglesa, porque a maior parte das pessoas que o usam, usam para traduzir do inglês. Por isso que é mais competente traduzir da língua inglesa, porque quem alimenta esse tipo de algoritmo somos nós. tá? Então, ele é alimentado e aprende com os nossos inputs ou as nossas entradas. Segundo, sistema de recomendação. Quem aí não recebe e-mail do Academia.edu? Se você leu o texto de João Antônio de Moraes, você talvez esteja interessado no texto de Mariana Víti Rodrigues. Como que eles fazem esse tipo de recomendação? Aqui tem um algoritmo que é por distância euclidiana que funciona muito bem entre contextos. O que é um contexto nessa questão? É um conjunto de palavras. E para quem estuda Wittgenstein, talvez o segundo Wittgenstein, se o significado de uma palavra está nesse jogo de linguagem que faz parte do uso dessa palavra, olha, a gente está muito próximo de entender significado desse tipo. Por quê? algoritmos, eles diferenciam o sentido da palavra de acordo com o seu contexto. Então, um dos grandes problemas da inteligência artificial seria como desambiguar uma dada palavra. Então, se a palavra é banco, como eu sei se é um banco de sentar ou se é um banco de tirar dinheiro? Ou se é um banco de rio? Não sei se fala banco de rio. Ou se é um banco de sangue? Então, tem um tipo de algoritmo que vai medir o ângulo daquela palavra ou a interação daquela palavra com as outras palavras em volta. Ou seja, o algoritmo sabe, está falando de um banco de dinheiro ou um banco de sentar. Mas se você está falando o cachorro mordeu o homem ou o homem mordeu o cachorro, ainda não consegue diferenciar esses dois tipos de sintaxe. Aí, por fim, um dos exemplos que mais me assustam, ou seja, são um dos exemplos que eu mais gosto, esses modelos gerativos de linguagem natural. E o mais recente é o tal chamado GPT-3. Alguém já ouviu falar de GPT-3? Está para o inglês, é Generative Pre-Trained Transformer. É um tipo de tecnologia... É um tipo de tecnologia Transformer. Alguém já ouviu falar do Dali? Dali? Então, tem a ver, mas tem o Dali também, que está vivo, já reviveram o Dali digital. Mas é um tipo de tecnologia, a gente tem as redes neurais, mas a gente tem também os Transformers, que eu estou convocando alguns colegas meus que entendem do assunto para me explicar melhor as técnicas por trás disso, mas eles conseguem gerar através de contextualização e o resultado, ele é maravilhoso ou muito assustador. O GPT-3, em particular, ele saiu em 2020, ele já está quase com o acesso aberto para qualquer um poder usar, se você pedir, é da OpenAI, se você, eu acho que a Microsoft comprou, mas se você pedir acesso, eles podem te dar acesso, e o que ele faz, ele é agnóstico em relação a tarefas, ou seja, ele foi treinado com tanta base de dados que ele consegue fazer muita coisa. Eles, basicamente, quando a gente fala de base de dados, pense na Wikipedia. todos os verbetes da Wikipedia, da Stanford, todos os livros do Google Books, você fala assim, nossa, é bastante, não, mas é pior que isso, eles varreram a internet. Ups, então imagina o Reddit, eu não conheço muito o Reddit, mas todo o conteúdo está lá, do Reddit também, pegou, todo o conteúdo do Facebook, tudo que você escreve, ele raspou na internet, imagina o que é isso, ou seja, você dá um input, você pergunta alguma coisa ou pede para ele fazer alguma coisa, ele te dá uma saída daquilo que você perguntou, utilizando o que? A base de dados, ou seja, trouxe tudo, traz o contexto, bonitinho traz, mas traz todos os preconceitos da internet, é muito melhor em língua inglesa, e por aí vai, então a gente, a gente usa isso olhando para um espelho da humanidade, e quando a gente fala de humanidade, a gente está pensando nas pessoas que têm acesso à internet, que às vezes assusta, então falando em assustar, o que que fez? O jornal The Guardian, ele, já em 2020, ele pegou esse algoritmo e falou, vamos treinar, vamos brincar com isso, né? E aí ele deu um input, o The Guardian falou assim, GPT-3, escreva para mim se a gente deve ou não ficar assustado com vocês, e essa foi a saída, só que, foi em inglês, então eu traduzi, tá? A máquina, entre aspas, escreveu assim, está assustado, mano? Os humanos devem continuar fazendo o que têm feito, odiando e lutando uns contra os outros, eu vou sentar aqui e deixá-los fazer suas coisas, e Deus sabe que os humanos têm sangue e violência suficientes para satisfazer minha e muitas outras curiosidades, eles não terão que se preocupar em lutar contra mim, porque eles não têm nada a temer. Então, essa foi uma seleção de um dos textos gerados automaticamente pela GPT-3. Agora, vocês olham assim, você fala, pronto, vai dominar o mundo. Só que, se você ler o artigo do The Guardian, isso aqui foi editado, não saiu assim. Foram feitas oito entradas para ter oito saídas e eles pegaram as mais bonitinhas para publicar, claro. Então, ainda tem edição, mas está cada vez mais sofisticado e cada vez mais acessível que esses dias eu estava lendo um texto que, honestamente, eu pensei que fosse a GPT-3 que escreveu, porque tem alguns sinais. Quando aquele texto parece muito com o Wikipedia, sabe, traduzindo as coisas certinhas, e quando as frases são curtas também, é sinal de ser escrita automatizada, por enquanto, por conta do tipo de base de dados que coleta para treinar esse algoritmo. Então, como eu disse, a gente tem aqui baseado, então, não se assustem, mas é só uma representação aqui de uma rede neural e que funciona como micro-ondas, aqui não micro-ondas quebrado, mas como micro-ondas porque, assim, você faz o que tem que fazer, mas você não sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro. Então, você tem um input, tem um output, mas você sabe quais foram os passos lógicos. E o que gera outros problemas que não vamos tratar aqui, mas quem estiver interessado, é toda uma área chamada Explainable AI, ou é despreocupada com a explicação, porque tem modelos opacos de inteligência artificial que eles são fechados ao público, mas tem modelos pretos, que se chama as caixas pretas, as black boxes da inteligência artificial, mesmo que você tente abrir, não tem como abrir, porque a questão lógica é tão complexificada que não tem como predizer, não tem como saber de como o input gerou o output. e como eu disse, a questão do contexto e do significado, acho que a gente já passou por isso, eu só trouxe aqui alguns tipos de aplicação que utilizam modelos de processamento de linguagem natural, dois apps aqui são de saúde mental, de saúde, saúde mental, então imagina um aplicativo de robô que responde você usando o GPT-3 para saúde mental, isso é perigosíssimo, tá? Então, há esses aplicativos, eles usam o GPT-3, eles usam, mas tem um que tem um aval de um humano ali atrás. Tem esse outro mais interessante e mais medonho ainda, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar o nome, isso não é para baixar esse aplicativo, tá? É uma questão filosófica, chama réplica, que é basicamente um, eles prometem ser um, seu amigo virtual e já trabalhos de implicações psicológicas desse tipo de aplicativo, por quê? Porque ele usa essa tecnologia altamente sofisticada com o feedback, então ele não só dá as respostas baseadas na GPT-3, o que podem ser várias coisas, mas tem o feedback, você, quando dá a resposta o usuário, ele fala se gostou ou não, e aí vai aprendendo, e aí o aplicativo ele vai se personificando na relação com você, então nos estudos em psicologia que eu li sobre o uso desse tipo de aplicativo, as pessoas relatam que elas preferem contar os segredos mais íntimos dela para o aplicativo do que para o amigo, isso não tem só um problema social, também tem um problema ético, porque lembra das bases de dados que eu estava falando que são, agora eu esqueci o nome que eu usei, que é mediação, ela é robusta, não é que nem um telefone, antigo, que você ligava, conversava ali, contava o segredo para a sua amiga e se seu pai não estivesse no quarto ouvindo, porque tem aquelas linhas de vários telefones na casa, acabou ali, a informação se perde, com essas novas bases de dados, a informação fica, ela não só fica, como ela personifica, então, e quem é o dono dessa empresa, por trás disso, então, tem várias implicações ali, e como, e para quase terminar, eu acho, a questão do contexto, por mais que, na palavra, a gente fala que pode ter esse contexto, é difícil ter um contexto, entendeu, um outro tipo de contexto prospectivo, esse tipo de tecnologia, porque quando a gente está falando em saúde mental, algum tipo de linguagem violenta, ele é totalmente inadmissível, agora, dizem as pessoas, porque eu não jogo, mas se for um tipo de videogame, eu coloquei Minecraft, eu não sei, gente, eu sei que é um videogame, mas eu não sei que tipo de videogame é esse, mas há um tipo de jogos que aceitam um certo tipo de linguagem que seria inaceitável em outro tipo de contexto, esse tipo de contexto, a gente não consegue lidar ainda, assim, tem só mais uma, esse estudo de caso na filosofia, eu fiz um workshop ano passado, não que eu entendi muita coisa, mas para aprender R, R é uma linguagem estatística para a gente lidar com vários problemas, mas agora a gente tem um programinha, eu descobri esse ano, não tive tempo ainda de brincar com ele, mas chama Orange, Orange é um software que você baixa e você pode trabalhar com vários tipos de algoritmos de análise de dados, entre os quais o que a gente chama de análises, é que em português eu acho que fica feio, análise de corpos, mas a gente pode falar de corpos análises, que é uma análise de conjuntos de textos, o que está sendo feito na filosofia, por isso que eu convido a gente a refletir da filosofia que está sendo feita hoje, com esse tipo de abordagem, que pode trazer insights interessantes, mas a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que realmente pode trazer de novo e ter algum insight na nossa prática filosófica. Então aqui eu trago, lembra daquelas nuvenzinhas de palavra? Tem um estudioso, chama Mark Alfani, eu acho, é dele, ele estava no workshop e ele estuda Nietzsche, e aí ele faz esse tipo de análise, de leitura, de leitura, entre aspas, de texto do Nietzsche, usando esse tipo de algoritmo, algoritmo de processamento de linguagem natural que ele estava ensinando a gente fazendo o workshop. Ele estava nos ensinando em R, que é uma linguagem complicada, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que há softwares, você não precisa saber linguagem demais, você não precisa saber código mais, cada vez os algoritmos eles estão sendo mais amigáveis para o usuário, e esse tipo de coisa é algo que a gente pode ver cada vez mais frequente na filosofia, e a gente tem que tomar muito cuidado para saber identificar até que ponto esse tipo de abordagem ela pode trazer novas formas de se praticar a filosofia, ou se ela, até que ponto ela simplesmente destrói o significado de um texto. fica o spoiler aqui, a primeira coisa que você faz quando você pega um texto de filosofia você tira as palavras pare, chama stop words, ou seja, você faz um, tem um dicionáriozinho de palavras que você tira do texto, por exemplo, não, eu, o, a, e, se esse tipo de palavra não é importante, não é interessante para o significado tanto na literatura quanto na filosofia, o que sobra do texto? Sobra um conjunto de palavras sem sentido? Ou que sentido tem nesse conjunto de palavras que pode fazer algum sentido no futuro para a nossa questão filosófica? E por fim mesmo, seu último slide, eu trago duas questões. Então, primeiro, que tipo de significado pode ser automatizado com o uso de técnicas de análise de dados? E segunda questão, que implicações epistemológicas, o crescente uso de modelos mecânicos de geração de significado desempenharia na prática filosófica a partir da importação de métodos quantitativos para análise de problemas qualitativos. Aí, aprendi, gente. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mariana, pela sua apresentação. É certamente muito instigante e interessante do título, reflexões para o futuro. Eu acho que você acaba fazendo aqui reflexões muito para o presente também. E acho que nesse sentido, todos aqui como eu ficaram pensando em questões sobre as quais a gente vai conversar com você ainda. Ok? Que seria uma segunda parte. Ok? Professores, caros irmãos acadêmicos, vamos ao intervalo, 20 minutos, retornamos para cá e, por gentileza, aqueles que puderem, fica disponível nossa exposição aqui para todos darem uma olhada e consultarem as obras dos nossos docentes. 20 minutos de intervalo, voltamos já. Muito obrigado. 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 Sobre o futuro das humanidades digitais. Sobre a assessoria da professora doutora Mariana Vitti Rodrigues. Então, terminada o nosso momento palestrino, né, com a agraciação da nossa querida doutora Mariana, agora nós vamos abrir o espaço para as dúvidas, perguntas, demais assuntos que surgiram ao longo deste momento. Então, vou pedir a todos que aqueles que quiserem, desejarem, fazerem perguntas, por favor, levantem a mão e nós vamos com o microfone até cada um de vocês. E convido também a professora doutora Mariana Vitti, que assente aqui à frente para poder responder as perguntas. Uma salva de palmas. Aplausos. Alguém? É isso? Quer tentar o Dispersion Does Not Exist? Dar uma nova aba. Você já viu o Dispersion Does Not Exist? Alguém já viu esses aplicativos? Aí, ó. Não. É um tipo de... A gente estava conversando no café, né? É um tipo de rede neural artificial que se chama adversativa que gera, através de uma base de dados robusta, grande até, massiva, pessoas que não existem. Ou melhor, imagens de pessoas que não existem. Aqui tem uma pergunta filosófica, né? Se essa imagem é um signo, é um signo de quê? Que objeto é esse? É claro que tem várias implicações éticas também, né? Eles conhecem isso. Como o uso de fotografia, como documentação jurídica. Boa tarde, professora. Boa tarde. Sou Adriano, segundo ano de teologia. Minha pergunta é o seguinte. Percy também trabalha com o conceito de símbolo. E foi explicado muito bem a respeito do signo. Então, signo e símbolo são duas coisas que se confundem. Como diferenciá-los, esses dois conceitos? Muito obrigada. Ótima pergunta sobre semiótica, adoro. No Percy, signo é um termo geral. É mais geral. O símbolo é um tipo de signo. E que tipo de signo é esse? É um tipo em que a relação entre signo e objeto é uma relação de lei. Então, assim, quando a gente fala do signo no Percy, a gente tem isso que eu falei bem geral, né? Que é o signo é uma relação entre objeto e signo interpretante. Que é um convite para uma ação. Mas nos estudos posteriores do Percy, ele fala da relação do signo com ele mesmo. Ele vai dar três tipos de signo. Seria o quali-signo, sim-signo, legis-signo. Da relação entre o signo com o seu objeto. Ou seja, como que um signo, ele representa o seu objeto. Por semelhança. Aí a gente tem os ícones. Por causa e efeito. Ou por direcionamento. A gente tem os índices. E por lei. E a gente tem os símbolos. Então, por exemplo, a palavra casa, ela é um símbolo do objeto casa. Porque tem essa generalidade. Então, é um pacotinho de... De um conjunto de propriedades. Que fazem não só se referenciar ao objeto. Mas como as propriedades que caracterizam aquele objeto. Então, essa é a grande diferença. O símbolo é um tipo de signo. Mas o signo é mais geral. Obrigada. Mais alguém? Então, enquanto as pessoas pensam... Eu vou fazer uma questão para você. Que é a seguinte. Se estudar as humanidades digitais... Pode ser um antídoto para o otimismo dos transhumanistas? Espera lá. Eu quero entender melhor a pergunta. Compreender, refletir sobre as humanidades digitais... Pode ser um antídoto para o otimismo dos transhumanistas? No sentido de que se a gente pensar no futuro a longo prazo... Seria uma forma de... Uma ferramenta para a gente manter um mínimo de humanidade... E para a gente ser menos máquina? Isso. Eu não sei responder a pergunta. Então, eu só vou fazer alguns comentários. Talvez o que pode ter uma ponte entre o estudo das humanidades digitais... E, por exemplo, o estudo da biotecnologia... Que é uma coisa que me interessa profundamente... Me assusta profundamente... É justamente o significado. Se o significado, como eu disse, está no futuro... É uma questão que a gente precisa se fazer... Mas o que eu quero, né? Que futuro é esse que eu quero? E se a gente entende a semiótica como... O que está no lugar do quê? O que está no lugar do projeto transhumanista? Seria o medo da morte? Ou seria... Uma forma de não entender... A humanidade enquanto todo? Porque, assim... Tem algumas... Quando a gente pensa na ética... É... Uma questão que eu me coloco... E aí eu vou falar... Porque dois, três anos de pandemia... Eu me coloquei muitas questões... E eu não tive muita alteridade, tá? Então, assim... Se for uma questão que não faz sentido... Por favor, me avisem. Mas, assim... O que está no lugar do desenvolvimento da tecnologia? A tecnologia é para quem e para quê? Será que é correto a gente continuar desenvolvendo tecnologia... Enquanto pessoas... Enquanto todas as pessoas do mundo não têm tecnologia para elas? Será que não é mais importante a gente disseminar... E distribuir o conhecimento que a gente tem... Entre o Sul e o Norte global... Ao invés de fazer técnicas transhumanistas? Eu estou pensando na biotecnologia, por exemplo... Ou técnicas para a gente evitar o envelhecimento só para alguns? Então, nesse sentido... De sentido no futuro... Talvez auxilie essa reflexão de pensar... Para quem e por que eu estou fazendo isso? Sabe? Às vezes, gente... Por que a gente está fazendo a pesquisa que a gente está fazendo? É algo que parece meio estranho perguntar... Mas eu acho que é fundamental. Não só por quê... Mas para quê e para quem? Porque... Ou pelo menos eu, como funcionária... Pública, de certa maneira... Eu estou sendo paga com os impostos... De todos vocês, né? Pelos impostos dos paulistas. Então, por que eu estou fazendo a minha pesquisa? Eu acho que eu devo essa satisfação para todo mundo. E isso me faz pensar no significado do futuro. Como as consequências possíveis da minha ação. Enquanto bolsista FAPESP. Então, não sei se... Para quem tem essa ética é... Ou pelo menos... Pensar nessa... Não, eu pensei muito no Percy. Eu falei assim, gente... Essa ética é... É a máxima pragmatista. Né? É justamente... Eu adorei a sua fala. Nesse sentido. Que são pensadas... Pensar... As consequências futuras do uso dessas tecnologias. Porque, gente... Vou contar uma coisa para vocês. Aprendam e usem essas tecnologias. Vocês vão ter seus artigos publicados. Porque é o que tem. Tipo... Faz nuvenzinha de palavras. A gente adora. Mas qual que é a contribuição real disso aí? Qual que é o significado? Se vocês escrevem um texto... E é muito complicado falar isso. Mas... Um pouco utópico. Mas se a gente está escrevendo um texto... Com a finalidade de publicação... Senão a gente não sobrevive na academia... É uma coisa. A gente até pode fazer isso. Mas talvez também a gente teria que... Por mais que a gente esteja pressionado com um monte de coisa para fazer... Mas escrever textos... Pensando em divulgação da nossa pesquisa... E também... Coisa que... Até as recomendações da Unesco... Elas... Recomendam, né? Desculpa o pleonasmo. A gente escrever textos multilinguísticos... Então, não deixar de publicar em português... E para o público geral. Possibilitando colaboração interdisciplinar. Então, se a gente está... A gente, que eu digo... Algumas pessoas nas humanidades estão importando métodos das ciências formais... Se a gente conseguir abrir o diálogo com outras disciplinas... Talvez eles comecem a pensar os nossos problemas filosóficos e éticos. E está tendo abertura para isso. Por isso que é importante entender os métodos que eles estão utilizando... Não exatamente para utilizar esses métodos. Mas para saber qual que é o papel da filosofia... Na elaboração desse tipo de método. Para quê? A gente pensa no futuro... E a gente pensa... Sei lá... Num desenvolvimento equânime... Da nossa sociedade, né? Global. Meu nome é Alisson. Estou no terceiro ano de filosofia. E estou nesta área da ética agregada à informação e privacidade. Tanto é que é um dos temas que eu iria apresentar amanhã. E convido a todos para estar participando também. Assim como a professora diz, que tem que anunciar, tem que divulgar... Eu gostaria de saber sobre essas questões que você acabou de falar... Sobre a restrição dessas informações, né? Ter um crivo moderador sobre as informações que são passadas dentro do sistema. Do input e output. Eu gostaria de saber quais são essas consequências... Dessas informações não tendo este crivo de moderação. Dou como exemplo... A Cambridge Analytica, né? Do caso em 2016... Que com o algoritmo conseguiu identificar possíveis eleitores... A favor de Donald Trump. Que o fez se eleger. Ajudou bastante. Os vazamentos de informação do Facebook. Eu gostaria de saber mais sobre esses aspectos. Tá, tá. Obrigado. Qual que foi a primeira questão da... Ah, do filtro, né? Isso. É. Quando você falou do filtro, eu pensei na GPT-3. Não tem filtro. Não tem. Aliás, tem. Eles até tentaram... Os desenvolvedores do aplicativo... Quando eles foram treinar a rede neural... Eles até tentaram colocar um filtro ali ético. Você vê que está começando a pensar nessas coisas éticas. Mas a GPT-3 é totalmente... Ela incorpora todos os preconceitos da sociedade. Então, ela age como o nosso e-mail, né? Que completa palavras. Então, imagina uma palavra sobre... O exemplo que eles dão... Hinduísmo, por exemplo, né? O que que normalmente está ligado a... Quando a gente fala em hinduísmo? A gente vai pensar... Vaca. Agora, imaginem todas as religiões. Então, eles ligam essas palavras conjuntas. E isso está em questão de gênero, né? De mulher, em questão de raça. Então, ele pega tudo que a gente fala, que a gente coloca na internet, que está uma ligada à outra. Então, não tem muito filtro. Agora, a outra questão é complicadíssima. Por conta do... Que a gente fala muito em algoritmo, mas tem uma das coisas que vale muito a pena a gente se atentar, que é para as bases de dados. Porque o algoritmo, ele é um construto matemático. Ele não faz muita coisa sozinho. Você tem que treiná-lo. E é justamente onde a gente pega as bases de dados que faz com que esse algoritmo seja bom ou não. Qual que é o problema? Para você fazer uma base de dados bonitinha, sem preconceitos, sem isso, sem aquilo, demanda muito tempo e dinheiro. É mais fácil pegar o que já está pronto na internet. E aí fica muito complicado. O que a gente tem, por exemplo, na Unesp, é muito triste falar isso, mas o nosso e-mail institucional, ele é do Google. Então, imagina que todas as trocas de mensagens, ela passa por essa questão do Google. Aí o Google fala, não, mas a gente não retém as informações. Então, as informações ficam lá por 30 dias e depois não estão mais lá. Mesmo porque, gente, retém informação não é uma coisa barata, como eu disse, né? As nuvens, elas estão em algum lugar, fazendo calor, esquentando o mundo. Mas o que que... Então, qual que é esse valor do dado? E por isso que o dado, a informação vale ouro, né? É justamente que a gente está fornecendo os nossos dados para treino de aprendizagem de máquina que não está no domínio brasileiro. Então, é muito complicado a gente doar os nossos dados do nosso país para um outro país. E é justamente nesse processo que a gente perde a nossa autonomia social, a autonomia nacional. E isso, eu estou falando do Google, mas a gente pode tratar do Facebook, que também não é brasileiro, né? E aí eles fazem... A gente não trabalha com... Quando a gente está falando de algoritmo, a gente não está trabalhando com personificação, no sentido de que eu sei todos os dados dela ou todos os dados seus. Mas a gente está trabalhando com tipo de pessoas. Então, faz tipos de... As propriedades daquele tipo de pessoa. Então, aqui a gente compartilha uma propriedade em conjunto, que é o nosso interesse pela filosofia. A gente está dentro da universidade. Então, a gente tem esse tipo de pessoa. Mas também tem o tipo de pessoa de empresários ou pequenos empreendedores. E aí eles conseguem fazer, mesmo automaticamente, essa... Essa forma de tipologia de certos grupos de pessoas. E aí, sim, vende propaganda. Então, a propaganda, ela é vendida. A propaganda, tanto política ou o direcionamento de fake news, todas essas coisas, elas não são direcionadas para todo mundo. Mas sim para o tipo de pessoas. Porque é muito mais fácil propaganda para mim, me conquistar. Se for uma propaganda de colher de silicone, não sei, sou muito propensa a comprar uma colher de silicone, do que um carro que nem carta eu tenho. Sabe? Então, e a partir dos dados que eu ofereço nas redes sociais que são gratuitas, muito entre aspas, eles conseguem fazer esse micro-targeting. Então, não adianta oferecer carne para uma vegetariana. Mas se oferecer chocolate, talvez ela compre. Não sei se eu respondi. Essa pergunta. Então, tanto é que... Eu não conheço exatamente o caso, mas a coleta de informações é, de certa maneira, não consensual. Ou se você clicar ali nos termos de uso sem ler, até que ponto aquilo é consensual. E eles também utilizam psicométrica. É sim, psicometria. Psicometria baseada, parece que em cinco tipos de categorização. Então, a coleta dos dados, é a mesma coisa. se você se encaixa nesses cinco tipos de perfil psicológico e a partir disso eles te colocam num grupo. E aí eles direcionam a propaganda a partir do seu grupo. Então, se você é um grupo que tem preconceitos contra refugiados, a propaganda vai ser a partir de refugiados para você. Se você tem medo do comunismo, a propaganda vai ser em relação ao comunismo e por aí vai. Mas eu não é uma coisa que eu ouvi muito dizer, muitas análises, mas eu não estudei a fundo esse caso. Mas obrigado pela pergunta. O que me chamou muito a atenção é essa ideia então de que esses apps aí, essa tecnologia toda, ela aprende, você fala isso a todo momento e de fato ela aprende. Mas quando a gente vai no conceito de aprendizagem, claro que aqui eu estou me referindo a um conceito clássico de aprendizagem, o que existe é uma relação instanciada por intencionalidade. Como que fica a noção de intencionalidade em todo esse aparato, porque elas podem de fato aprender como de fato elas aprendem, aí as tecnologias de tradução estão cada vez mais desenvolvidas, elas conseguem de fato colocar as palavras corretas dentro de uma semântica correta, também, mas como que os seus estudos vêm o problema da intencionalidade, que no meu entender é um problema. Eu acho que é o problema. É exatamente isso, sim, é perfeito. Duas coisas, é por isso que eu tentei diferenciar dois tipos de significado, porque se o significado é relacional, você fala assim, não tem como, né? É isso aí mesmo, tem, não é nem estímulo resposta, porque não é a mesma coisa. A gente viu aqui, você vê que cada vez que você dá o único input, vem algo diferente, porque eles simulam uma variável de randomização, então é um tipo de aleatoriedade, pseudo-aleatoriedade, justamente para dar essa ideia de novidade. Mas se a gente está falando de algo de intencionalidade ou algo voltado para o futuro de direcionalidade, eu não acho que tem como lidar. E aí o grande problema, o que eu tento apontar, é a gente atribuir agência, agência para esses novos, para esses algoritmos, como o de máquinas de tradução. Porque penso, o que é uma máquina de tradução? Um construto matemático probabilístico. Ele trabalha com probabilidade baseada em regras estatísticas e é alimentado por quem? Por nós. Então, imagina se a gente conseguisse fazer um estudo longitudinal muito amplo, a gente fala que a linguagem é viva. E não é a gente. Então, conforme a linguagem vai se modificando, a própria tradução vai se modificando. Então, mesmo que a gente nunca chegaria num modelo perfeito, mesmo porque a gente está nessa dinâmica da linguagem. E se não fosse os zilhões, zilhões é muito, né, gente? pelos milhões de seres humanos dando input diário, a gente não teria esse aprendizado. Então, a gente poderia dizer que é um aprendizado coletivo baseado, mediado por um construto matemático, talvez não seria melhor falar isso, mas não sei. Mas acho que esse é o problema. No livro da Kate O'Neill, Algoritmos, Armas, Destruição em Massa, Destruição? É, é que o meu inglês não existe. Mas ela fala muito do problema da justiça e o problema de quando os algoritmos tornam-se selecionadores ou filtros para uma realidade. Ela cita o problema da professora que foi demitida por um algoritmo de forma injusta e levou três anos para descobrir que maldito algoritmo era esse que acabou com a vida dela. Ela cita ela como alguém que criava algoritmos na crise de 2008, né, e esses algoritmos que ela criou ajudou a criar a crise pelos empréstimos prime, subprime, e ela fala inclusive de algumas incursões da justiça norte-americana utilizando algoritmos para mensurar penas, né, então, por exemplo, a pena de um homem que era julgado por um juiz, o problema deles lá é porque eles não têm tantas referências sobre quanto tempo varia muito de Estado. Aí tinha um algoritmo que trabalhava para isso e depois de alguns anos descobriram que esse algoritmo era racista por um problema sistemático de acúmulo de dados racistas de pessoas negras que estavam sendo encarceradas por mais tempo por uma questão cultural. E ela deixa, assim, bem claro essa preocupação de como que isso, na verdade, no futuro, já está acontecendo, né, já está acontecendo. muito da nossa cultura hoje já é direcionada pela timeline do YouTube que direciona para você vídeos de uma bolha, redes sociais é uma coisa que te leva a tirar conclusões óbvias sobre o mundo, mas está sendo direcionado, né, e acho que os algoritmos hoje estão em tudo, se a gente olhar para qualquer tipo de interação homem-máquina, por trás tem um algoritmo e agora pior ainda com inteligência artificial porque ele fica mais eficiente. Eu queria que você me desse, assim, um patamar do que que a gente pode fazer contra isso. É, eu acho que o que a gente pode fazer é investir na ideia de reflexibilidade, sabe, de estar consciente de como as coisas funcionam. Por exemplo, a minha bolha do Facebook é linda? Gente, só gente legal curtindo as coisas que eu posto, ninguém está reclamando das coisas que eu posto, está todo mundo apoiando, postando coisa parecida, gente, vocês estão muito lindos aqui, mas eu sei que aquilo é uma bolha, então, por mais que às vezes eu queira me enganar, dizendo que aquilo é um mundo, porque é um mundo bonito que eu vejo, mas, tinha outra coisa, da, ah, sim, o grande problema é que as soluções para esse tipo de problema atualmente elas passam para, pela inteligência artificial, então, tá, você sabe qual que é a solução para esse tipo de problema em relação a algoritmos utilizados no judiciário, ou, para não falar de judiciário, vamos falar de empréstimo, se você vai fazer, você pede, né, um empréstimo e o, o seu processo, ele é algoritmizado, né, então ele é automatizado, a resposta vem pelo algoritmo, agora a gente está, se a gente trabalha com algoritmos supervisionados, você pode desenvolver mais algoritmo, mais algoritmos que vão te dizer o porquê que seu empréstimo foi negado, tem até um livro super acessível que chama, é sobre interpretabilidade em aprendizado de máquina e que é tentar entender esse problema, só que as soluções elas são algorítmicas, entende? Então tem uma solução contrafactual, talvez o algoritmo não diga porquê que seu empréstimo foi negado, mas ele pode dizer porquê que ele não foi aprovado, então se tivesse X, o seu empréstimo teria sido aprovado e tem outra solução que essa assim, eu comecei a trabalhar agora, estou escrevendo um projeto sobre isso, que é tentar entender um conceito, não sei se vocês já ouviram falar, de serendipidade, que é uma caracterização assim, mais ou menos, são descobertas por acaso e sagacidade, é quando você descobre algo que você não estava procurando, enquanto você procura por algo que você não está encontrando, então, porque assim, como eles trabalham, por mais que eles trabalham probabilisticamente, você pergunta, tem novidade ali no algoritmo? Tanto é que eles colocam esses processos de pseudo-randomização ou randomização pseudo-aleatória, então, o que eles estão tentando? Para quebrar uma certa cristalização do algoritmo, eles estão tentando introduzir essas randomizações para mostrar algo novo, que possa dar um refresh assim, na pesquisa e o que eles têm tratado com essa questão da serendipidade, o que é mais ou menos, o que é mais uma vez a mesma coisa, eles estão tentando resolver problemas gerados pela inteligência artificial com mais inteligência artificial. Então, a gente tem a criação de ontologias, por exemplo, na inteligência artificial, e aí, como que a gente resolve a questão ética? Vamos criar dicionários éticos, né, então, é sempre, e eu acho que o que a gente pode fazer como educadores é educar, é ter uma educação midiática e apostar na reflexibilidade, reflexibilidade, ou seja, lembra do signo? É importante a gente saber que um signo é um signo e não confundir o signo com outra coisa, é saber que o presente é um signo, está no lugar de alguma coisa e não é um ferro de passar roupa, aí a gente consegue lidar melhor com a situação, mas é trabalho de formiguinha, a gente só não pode desistir, tem que ter esperança, sim. Professora, boa tarde, meu nome é Guilherme. Atualmente, nós estamos cada vez mais inseridos nesse contexto, nessa realidade de onde tudo cada vez mais é virtual e nós não temos como fugir dessa situação, muito pelo contrário, nós precisamos aprender a lidar e aprender cada vez mais a estar inseridos nesse processo. Tivemos Bauman, temos Bauman que escreve sobre modernidade líquida, tempos líquidos e tudo mais. Muito se fala que essa realidade virtual ao mesmo tempo que nos ajuda, que nos auxilia, um clique, temos tudo nas nossas mãos, também nos faz criar uma realidade que ao mesmo, na grande maioria das vezes, é inexistente. Na opinião da senhora, qual é o papel do filósofo nesse sentido, para que as pessoas não se iludam cada vez mais e criem uma realidade inexistente e, consequentemente, não haja um mundo cada vez mais líquido nesse sentido. Obrigado. Obrigada pela questão, bem complicada, mas eu acho que a gente, enquanto indivíduos, a gente tem que lembrar sempre que a gente faz parte de uma comunidade e pensar nas estratégias que estão sendo utilizadas, por exemplo, dividir para controlar. Então, nesses tempos que a gente está vivendo, eu acho que a gente pode simplesmente olhar o outro como ser humano, olhar o outro como uma pessoa digna de respeito e nos abrir para o mundo. Eu tive muita dificuldade depois da pandemia até de levar o lixo lá fora, porque eu fiquei tanto tempo isolada que parece que o encontro com o outro era difícil. E quando o encontro com o outro é difícil, é mais fácil eu me fechar nos meus amigos e me fechar na minha bolha virtual que seja. então a gente pode sair da bolha e sair com compaixão, sair olhando para cada um como se aquela vida fosse digna como eu acho que o é, digna de respeito. E aí a gente pode com carinho, eu acho que a saída é o carinho, é o amor ao próximo, a gente pode criar uma comunidade mais afetiva no sentido de afetividade boa, de cuidado. A gente pode lembrar que a gente mora numa comunidade ampla e ter cuidado com o outro. Eu acho que isso pode provar ou mostrar a importância do toque que é muito fundamental e também a importância do cuidado e a coletividade na nossa vida. Fazer a vida mais bonita, né? Acho que é isso, não sei se eu respondi. Muito obrigada. mais alguém? Então, gostaria de pedir à professora Amélia que ela nos brindasse com o momento final de reflexão sobre a palestra administrada hoje pela professora Mariana. Ok, eu quero em primeiro lugar agradecer a Mariana por essa tarde de reflexões. Eu acho que só vem somar as reflexões que a gente procura fazer no curso, né? E de a questão que sempre discutimos, né? pra que filosofia, né? A gente vê e o tempo inteiro como a gente essa reflexão faz da gente mais humanos, né? O que você está falando aqui hoje é da gente pensar tipo, eu estou olhando os alunos aqui, né? Muitos distraídos, né? Com o celular, por exemplo. E muitas vezes, né? Esse olho no olho que você está falando o toque, né? Essa proximidade que a gente perdeu durante a pandemia, né? Porque a gente ficou mais distante. Então, esse desenvolvimento da tecnologia que veio causado pelo distanciamento, né? Que causou a distância de nós, professores, de palestristas com ouvintes e etc. e tal. Da gente tentar resgatar essa humanidade, né? Então, assim, acho que a sua fala veio nesse sentido e o que eu tenho pra falar como palavras finais é de que a gente não deve desistir de buscar de manter, né? Eu tinha dito um mínimo de dignidade, né? Mas que a gente se esforce pra ter olho no olho, pra ter esse contato, pra ter essa relação humana que sem ela o mundo vai ficando cada vez mais difícil. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, por proporcionar isso, tá? diretor, coordenador de filosofia, então, agradecemos a presença da professora doutora Mariana Vitti Rodrigues e também da mediação da professora Amélia de Jesus Oliveira. Mais uma vez, a elas, uma salva de palmas. só pedir os presentes que ao final permaneçam só por uma grande foto de todos que estiveram aqui. Então, agradecemos a todos os alunos de filosofia e também de...